Igarapé Rio Novo. Esse garapé aqui tem muito peixe, tem até tucunaré nesse aqui. Garapézinho muito top esse aqui. Agora a ponte tá horrível. A gente vai ver se consegue tirar essa vanzinha aqui, ó, essa sprint. Esse rapaz veio lá atrás com a gente, e aí ele passou, e agora o coitadinho já tolou aqui. Traçamos a vovó zona, vamos ver o que a gente faz. Não, vovó zona, só quer saber de que o lado. Acho que eu vou descer, vovó zona, pra me fazer teu vídeo. Tá? Vem, vem, empurra ela daqui, ó. Tu fica contra a caminhonete e empurra ela. Caiu, cara. Quando eu chegar ali tu empurra ela. Quase. Quase não, caí. Tá muito liso aqui. Deixa eu sair daqui primeiro. Meu Deus do céu. Muito liso. João Carlos, deixa eu sair, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo, João Carlos. Cara, muito atoleiro. Liso, 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 liso. Ai. Pô, vô zona, passou. Muito liso. É. Que diabo. Horrível, horrível. Virou. Oi. Olha o topzinho que tragou a venda. Pois é. Já sujou. Ai, gente, desculpa, o vídeo tá pra lá e pra cá balançado, porque eu tô tentando me equilibrar aqui. Só o que mostrou ali, ela, eu tô com os machos aí. Hã? Só o que vai lá e me enxou, né? Ela, ela? Não é, mas lá. Só foi lá o que eu tava aqui. Não deu mesmo? Não. Vim. Nós deixei no boi, deixei no pago, deixei no puto pra ir lá. Eu trouxe até o que ele voltava aqui. Vê se tem onde enganchar lá, tá? Vim. Olha. Tem o garapé ali na frente. Vou lavar os pés lá no garapé. Oi. Oi. O que que é? Vai dar sopra aqui. Mas olha o tom. Ah, tá. Capitei. E as mutucas, meu Deus. Aqui parece que não tem. As cutucas. Deus tem muita mutuca. Pode vir até onde der aí, irmão. Vamos tentar calar. Vamos tirar aqui aí, só ver de onde tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Be right. agora só vamos trocar de nem vamos tirar dali nós já vamos puxar ali o seu a gente já vai puxar no seu giz vamos ver se o giz que é enxadinha do senhor aqui vou rozona manobrando pra dar mais uma ajudinha aqui pros nossos amigos o rozona entrou nesse atoleiro de ré vocês acreditam nisso? o roda? o roda? o roda? Tchau, tchau. 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 Tchau.